Solitude, um deserto imenso. Ferver água pra uma só xícara de chá. Falar sem atingir nenhum ouvido. Conviver com ausência. Ser ímpar num conjunto de pares. Ser azul num mar de rosas. Querer algo que não quer mais ninguém. Estar ilhada, estar isolada. A solitude e a solidão são irmãs gêmeas de personalidades distintas. A primeira toma feliz o banho de água fria. A segunda sente dor pela falta de calor. A solidão e a solitude são estados que se confundem dentro de nós. Hoje, em todo o planeta, pessoas experimentam o que é estar só. Dizem que é a primeira vez que isso acontece. Mas é mentira. Desde que a gente nasce, a nossa jornada pelo mundo é solitária. Os primeiros passos, as primeiras palavras, são desafios que só podemos travar sozinhos. Fazer um amigo é uma tarefa difícil. Pra existir uma relação de dois, cada um precisa existir por si só. Descobrindo o outro, a gente descobre a gente. Porque é tão difícil pôr adjetivos se não há comparação. Grande, quieta, tímida, esperta, proativa. Procuramos títulos pro outro e pra si, pra encontrar um sentido pras coisas do mundo. Somos uma espécie que vive de histórias. As histórias que nos contam os outros nos fazem sonhar, querer, temer. As primeiras histórias que ouvimos são as primeiras impressões que temos do que a vida pode ser. A gente cresce, a gente começa a poder também contar histórias. Por que a gente faz questão de contar como foi nosso dia pra alguém que viveu um dia paralelo? Por que fazemos questão de contar uma descoberta que não vai mudar a vida de quem escuta? Por que fazemos desabafos? Por que escrevemos poemas? Por que fazemos questão de fazer tantas publicações instantâneas, temporárias, passageiras? Escreve num papel ou nos comentários. Eu conto histórias pra poder medir quanto eu cresci, pra encontrar minha função no mundo, pra agradecer as histórias que eu ouvi. Eu conto histórias pra poder fazer parte da vida de outras pessoas, pra levar pontos de referência pro deserto imenso de quem me escuta, pra poder, na vida da história, possuir o tempo. A invenção é um processo intenso. Eu converso com muita gente, muitas versões de mim. Dentro da nossa solitude, nós somos múltiplos. A soma das nossas muitas vozes parece muitas vezes estar só. É por sermos tão plurais que cada vez que a gente conta uma história, ela sai de um jeito diferente. E uma vez que ela toca o outro, ela não nos pertence mais. O que ouvem do que eu disse já não é o que eu quis dizer. O que se ouve, de quem ouviu, já não é o que foi ouvido. E assim por diante. Cada um dá imagens diferentes pras mesmas palavras. É a prova de que estamos sempre só. O pôr do só que eu descrevo não é o mesmo que você imagina. O mar que eu trago não é o mesmo que você recebe. Pai, mãe, palavras que dizemos tão cedo não querem dizer a mesma coisa pra cada um. O que é isso, branquinho? Tira? Tem que tirar isso. Não, mas só na hora que você for escrever. Se você vai trocar, não tira. Você quer trocar a cor? E depois põe de novo, é isso? Hoje, muitos de nós vêm o dia a passar isolados. Sentem falta de encontros com outros humanos. Sentem falta de abraço. De calor humano, de beijo molhado. De olhos que encontram outros olhos. E refletem-se. O jogo de espelhos, telas, capturas que vivemos hoje. É a metáfora da nossa própria existência em sociedade. A gente sempre esteve só e rodeado. Mesmo junto, a gente esteve separado. Busquei, no amigo, o que queria encontrar em mim. Me comparei com outro pra saber o que era certo ou errado. A solidão é um de muitos estados. Me incomoda estar sozinho no meio de gente. Me incomoda não achar nos outros os valores que definem quem sou. Me incomoda o carnaval, onde me perco. Quando não consigo ouvir meu próprio pensamento, me sinto só, abandonado. Não no mar. No mar eu falo alto, eu grito. No mar eu converso com os cabelos do barco, os cabos. Negocio com as velas, com o leme. Entretenho meus pensamentos pra não cair no sono. Certo, errado, ágil ou devagar. Não existe opinião do outro. Quando a gente tá sozinho, fica claro. O que a gente vive pra gente? O que a gente vive pra alguém? O que fazemos pra nós e o que fazemos pro outro? E tirar certas conclusões pode nos virar do avesso. A voz do outro parece ser uma só. Mais fácil de ser ouvida e combatida do que as muitas vozes que habitam o nosso pensamento. Dentro da gente tem voz que diz que vai ou fica. Tem voz que paralisa. Voz que diz pra gente acreditar em si. Em tempos de solidão, é preciso saber domesticar as vozes de dentro. E aumentar o volume das vozes que nos levam pra perto de onde a gente sonha. É preciso ter sonho. Ter sentimento. É preciso lembrar da nossa própria história. Rica e poderosa. É preciso abraçar por dentro. Eu quero que esse vídeo seja um pretexto pra você conversar consigo. O seu comentário, o seu clique de gostei, é a maneira que existe de eu saber que pra você esse vídeo fez algum sentido. Pra não perder conversas futuras, se inscreve no canal. E compartilhe esse vídeo com pessoas que você gosta. Esses diários existem graças ao apoio de vocês. Até a próxima. Cândido, desligo.